E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre desmonetização de vídeos no YouTube, mitos e verdades sobre esse assunto. Então pra fazer esse vídeo eu fiz uma lista de 7 coisas que você tem que entender sobre o YouTube e sobre toda a plataforma do YouTube pra você tirar suas próprias conclusões de todo vídeo que você assiste sobre desmonetização e tal. O que é mito e o que é verdade? Item número 1, o YouTube não é uma organização sem fins lucrativos, pelo contrário, o YouTube faz parte do Google e o maior ponto de todo o YouTube é fazer dinheiro, não tá aqui pra criar essa plataforma linda, maravilhosa pra todo mundo pra não fazer dinheiro. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o YouTube é uma ferramenta como qualquer outra e o grande objetivo dela é fazer dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais e mais e mais dinheiro. Entendendo o ponto número 1, que assim, o YouTube tá aqui pra fazer dinheiro, você vai pro ponto número 2, que é o que a gente chama em todo negócio de risk assessment, quer dizer, análise de risco que aquele negócio tem. Toda análise de risco inclui o que você tem que fazer pra reduzir o risco e qual é o tanto de risco que você quer ter dentro daquele negócio como um todo. Então deixa eu te dar um exemplo. Você pega e fala assim, olha, tem aquele lugar ali que eu quero montar um restaurante que eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro, mas o risco daquele restaurante ser assaltado o tempo todo é muito alto. Então você pesa na balança ganhar dinheiro quanto o risco de ser assaltado e aí você acaba talvez decidindo não fazer um restaurante ali. Tem muito lugar no Brasil que posto de gasolina, por exemplo, tá sendo fechado por conta do risk assessment, né? Quer dizer, você tem uma análise de risco daquele negócio e você vê que mesmo ganhando muito dinheiro, o risco é muito alto pra aquele negócio. E aí vamos voltar pro YouTube. O YouTube faz um risk assessment em cima dos vídeos que são criados e são publicados na plataforma. E esse risk assessment tem que levar em consideração não aquele 1% de vídeos que podem ser ofensivos e podem destruir a comunidade, mas sim os outros 99% de vídeos que não tem nenhum problema neles na plataforma como um todo. Então você como criador de conteúdo, você como quem recebe conteúdo, tem que pensar, vale a pena prejudicar 99% pra deixar esse 1% feliz? Não, não vale como negócio. Como negócio você quer criar uma plataforma que tenha a maior liberdade possível pro criador de conteúdo, mas ao mesmo tempo de uma forma que você não tá prejudicando a comunidade como um todo por causa de 1% de quem cria um conteúdo que não vai ser legal pro anunciante. Então esse risk assessment de desmonetizar alguns vídeos tem todo sentido. E aí você vira pra mim e fala assim, não, isso é censura, o YouTube está censurando aquele conteúdo A, B ou C ou D. Não, não é verdade. O YouTube tá cancelando, tá desmonetizando conteúdos que vão contra essa análise de risco que eles fazem. Se o risco é mais alto do que o ganho que aquele vídeo pode trazer pro YouTube, aquele vídeo vai ser desmonetizado sim, senhor. E isso é pra proteger todo o resto da plataforma. O item número 3 é essa nova economia na qual você tem um prestador de serviço, que no caso é o YouTube, ou como você pode falar do Uber, do Lyft, na qual eles fazem todo o trabalho de captação de clientes, captação de receita, pagamento e tudo mais, e você entra com o serviço, com o trabalho, que é a criação do conteúdo. Diferente de um Uber ou de um Lyft, na qual você é renumerado pelo tanto de trabalho que você cria, o YouTube não, né? Já que você tá criando um conteúdo, você pode criar um conteúdo de 5 minutos que vai ter 100 milhões de views, ou você pode criar um conteúdo de 2 horas que vai ter 200 views. Então, na verdade, você ganha relativamente ao quanto as pessoas querem aquele tipo de conteúdo, e não pelo número de horas trabalhadas, né? Um modelo extremamente diferente e inovador pra gerar receita pra quem tá criando o conteúdo. E aí, se você for parar pra pensar nesse modelo, é um modelo que realmente é revolucionário, né? As pessoas sempre foram renumeradas pelo número de horas trabalhadas nela, ou pela propriedade intelectual que elas estavam gerando. O YouTube tá fazendo exatamente isso, ele tá te dando a propriedade intelectual daquele vídeo, e tá te renumerando por quanto as pessoas querem ser consumidas por aquele conteúdo ali, né? Então, é uma forma totalmente inovadora de trabalho que tá sendo criada pelo YouTube. O quarto ponto, que é o mais interessante, que exatamente quem reclama da plataforma do YouTube, que tá sendo desmonetizado e tudo mais, são as pessoas que já ganham muito, muito, muito dinheiro com a plataforma, que elas nunca teriam a chance na vida delas, talvez, de ganhar tanto dinheiro assim, se não fosse por conta do YouTube. Então, você vê, é claro, aquele YouTuber pequenininho, ali, struggling, né? Assim, lutando pra tentar viver só de YouTube, e aí, geralmente, essas pessoas, elas têm que procurar receitas alternativas, como, por exemplo, um Patreon, na qual você vai pagar um pouquinho por mês pra aquela pessoa, elas têm que procurar, por exemplo, links patrocinados, elas têm que vender serviços paralelos ao YouTube, como, por exemplo, edição de vídeo, pra elas poderem gerar essa receita até um momento que o YouTube vai dar receita suficiente pra elas viverem do YouTube. E essas pessoas, é claro que elas reclamam quando têm os problemas do YouTube, mas eles realmente acreditam na plataforma. Já você pega os grandes, já que eles têm a voz de poder reclamar e tudo mais, eles, na verdade, estão fazendo um desserviço pra comunidade, eles estão fazendo um desserviço pra você que tá vendo esse vídeo, reclamando sem fim do YouTube. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Esses caras, eles sempre estão ganhando muito dinheiro. Um mês eles estão ganhando 20, 30 mil dólares, no outro mês eles ganharam, talvez, 18. Ou aquele vídeo dele que foi desmonetizado, foi um vídeo que teve um milhão de views. E aí o cara faz a conta, pô, um milhão de views eu perdi aqui, dois, três mil dólares de receita. E aí o cara fica puto e faz um vídeo metendo a boca no YouTube, mas ele não contou que naquele mês ele ganhou mais 20 mil nos outros vídeos que ele gerou, né? Então é esse tipo de coisa que acaba, na verdade, trazendo a comunidade pra baixo ao invés de levantar a comunidade do YouTube. E até o próprio anunciante acaba vendo esse tipo de coisa e pensa duas ou três vezes antes de fazer um anúncio no YouTube com tanta gente reclamando do YouTube. Então você, criador de conteúdo que fica falando mal sobre a monetização do YouTube, você tá fazendo um desserviço pra você mesmo. E aí até pra poder fechar esse ponto, imagina se todo motorista de Uber e Lyft falassem mal, sem fim da plataforma. Você como usuário, você ia usar menos a plataforma do Uber e do Lyft. Você fala, pô, as pessoas não estão felizes, não tá legal, então eu vou usar cada vez menos o Uber e Lyft e vou tentar formas alternativas de transporte. Item número 5. Abrangência global, né? O YouTube traz uma abrangência global pra qualquer criador de conteúdo. Você nunca teria isso em nenhuma outra mídia, em nenhum lugar do mundo. Então se você é um cara que faz televisão, por exemplo, a sua abrangência é local ou no máximo nacional. Num caso de alguém que faz YouTube, mesmo que o cara é um canal minúsculo que nem o meu, que tem 30, 40 mil views por mês, eu tenho abrangência global. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui da Califórnia, dirigido a maior parte do público de quem tá no Brasil, por causa que eu tô falando em português brasileiro, vamos colocar assim, eu tenho só 80% dos meus views vindos do Brasil. Os outros 20% vem do resto do mundo, e do resto do mundo eu digo que tem. Estados Unidos, tem Canadá, tem Portugal, é claro, tem bastante vindo de Portugal, mas assim, a abrangência global é uma coisa que nunca ninguém teve acesso, e agora tem acesso por conta do YouTube. E cada país paga de forma diferente no CPM. Então um cara que tá fazendo um vídeo no YouTube e esse vídeo pega abrangência no Brasil, ele ganha em torno de, sei lá, 2, 3 dólares a cada mil impressões. Um cara que faz o mesmo vídeo nos Estados Unidos ganha 8, 9, 10 dólares por impressão. Então a abrangência global que o YouTube te dá é uma coisa fantástica. Então mesmo que você fosse o maior palestrante do mundo, você não conseguia ter abrangência global, que a plataforma do YouTube dá pra você, não só pra quem cria o conteúdo, mas pra quem recebe. Eu consigo ver conteúdo do mundo inteiro e aprender com pessoas do mundo inteiro por conta da plataforma do YouTube. Vamos ao item número 6. O item número 6 é a abrangência que o YouTube te dá pra outras coisas na tua vida. Então se você começar a fazer vídeo no YouTube, você ganhar alguma certa notoriedade no YouTube, você consegue vender os seus serviços, você consegue vender o teu tempo pra outras pessoas. Tem gente que começa fazendo YouTube, aí depois começa a fazer palestra, começa a fazer entrevista na rádio, na TV, começa a ser convidado pra fazer publicidade de alguma coisa, começa a vender publicidade dentro do próprio vídeo no YouTube dele. Então isso é tipo de coisa que o YouTube te dá total liberdade pra você fazer como criador de conteúdo e que ele não vai te cobrar um real por cima disso. E você tá usando o YouTube pra se alavancar globalmente falando e conseguir vender a sua própria marca. E aí nós vamos pro sétimo e último item, né? Se você realmente gosta de YouTube, como quem consome conteúdo, como é o meu caso, ou como cria conteúdo, que nesse ponto também é o meu caso, você tem a melhor forma que você tem pra manter essa plataforma viva, crescendo sem parar, e com mais e mais gente tendo conteúdo de qualidade, é você realmente ajudar essas pessoas que você assiste o conteúdo, né? Então eu, por exemplo, eu tenho aqui embaixo o meu link de afiliados na Amazon. Então se você mora nos Estados Unidos, você clica aqui, por exemplo, e compra alguma coisa na Amazon, eu vou estar ganhando alguns centavinhos. Então eu, por exemplo, não posso ganhar em cima de mim mesmo. Mas o que eu faço? Toda vez que eu vou comprar alguma coisa na Amazon, eu clico no link aqui embaixo e ajudo algum canal que eu gosto. E eu tento sempre ajudar um canal pequeno, não um canal grande. Porque o canal grande, o cara já tá ganhando muito dinheiro. Então tá ganhando muito, muito, muito dinheiro. Então eu tento ajudar o cara que é um pouco menor. Tem cada link que tem 10, 20, 30 mil inscritos. Porque esse cara, esse 1, 2, 5 dólares, vai fazer diferença na motivação dele de continuar criando conteúdo. Porque você só começa a ganhar dinheiro de verdade no YouTube quando você tem 150, 200, 300 mil views diários. Antes disso, você consegue ter alguma coisa que te motiva a continuar fazendo. Mas não alguma receita que vai mudar a sua vida. A outra forma que você tem de ajudar, além dos links afiliados que as pessoas fazem, alguns canais tem o que a gente chama de Patreon, né? Que é você ir lá e dar uma contribuição mensal pra essa pessoa. 1, 2, 3 dólares, tá? Então tem vários canais que tem isso, inclusive canais grandes. Então se você realmente gosta daquele conteúdo, essa é a nova forma. É uma contribuição coletiva pra ajudar aquele conteúdo a continuar existindo e sendo criado e sendo atualizado, tá? E a terceira forma que você ajuda o canal é assistindo a propaganda que tem antes do vídeo ou depois do vídeo que você tá assistindo. Porque cada propaganda que você assiste ou que você clica na propaganda, esse canal acaba ganhando 1 centavo, 0,10 centavos, e aí de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então essas pessoas que ganham muito dinheiro no YouTube, a maior parte desse dinheiro vem exatamente disso. Então esses são os 7 pontos que eu queria trazer como fatos pra vocês que o YouTube te proporciona e que o YouTube funciona. Aí agora, você que viu todos esses pontos, você acha de verdade que quem tá reclamando de desmonetização ou esse tipo de coisa é mimimi ou é verdade, tá? Então assim, não existe nenhuma plataforma perfeita. Quando você automatiza todo o processo de liberação de conteúdo e liberação de desmonetização, você vai ter problema nos algoritmos. Quando a gente fala de inteligência artificial e machine learning e a gente consegue uma taxa de sucesso absurda, a gente tá falando em torno de 95% de sucesso. Então sempre vai ter 5% que vai ser prejudicado. O YouTube vai lá e te dá a opção de você pedir a requisição manual se você não concorda com o resultado. E as pessoas vão e pedem. E muita gente que não é aprovado é porque aquele vídeo não condiz com o que o YouTube vê dentro do risk assessment que eu falei lá no item número 2, faz sentido, entendeu? Então, uma pessoa que fala muito palavrão, uma pessoa que xinga, uma pessoa que incita ódio, uma pessoa que fala sobre homofobia, uma pessoa homofóbica, vai ser desmonetizado sim. Mas isso não é uma falta de liberdade de expressão. É exatamente o contrário. Você tem toda a liberdade de fazer o vídeo e publicar. Agora o YouTube tem toda a liberdade dele também de colocar ou não colocar anúncio naquele teu vídeo. Isso é uma decisão do YouTube. Não é uma decisão tua que criou o conteúdo somente. Então, se você pede para ser monetizado, não quer dizer que vai ser monetizado. Mas quer dizer que o YouTube vai te considerar para monetizar ou não, tá bom? Então é isso, pessoal. Quero que vocês entendessem os fatos por trás de toda essa história de desmonetização do YouTube e tirassem as suas próprias conclusões. Tá bom? Obrigado mais uma vez de ter visto esse vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, dá um like, faz um comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.